Revolução Farroupilha, nossa data magna. Então, 20 de setembro, esse dia do gaúcho, é uma forma de a gente comemorar tudo que foi feito no passado, né? Que a gente preserva hoje no presente. Eu e de amar-te sempre, sempre a lei da vida. O acampamento, estou chegando aqui, é uma cidade, né? Nós temos hoje, atualmente, 348 piquetes, né? Aqui no acampamento vai haver gerações. Desde o pequenininho até o avô, bisavô. E acontece em projetos culturais e a gente vê a família toda apresentando. Não, churrasco. Churrasco de chimarrão. Ele é a essência do acampamento, né? Se tu vir no final de semana ou até mais final da noite, tu vai ver todos os piquetes fazendo churrasco, né? Ou um carreteiro típico mesmo, charque. Churrasco é o número um, senão vale faltar. Carne boa. Carne boa. Então, pra gente aqui no acampamento, nós vemos muito a facilidade de reunir as pessoas. Que o pessoal não precisa estar sentado pra comer, fazer todo aquele ritual que a gente tem, né? Tá o churrasco, a carne espetada ali, o pessoal corta, vai conversando. Daqui a pouco tá tomando chimarrão junto. Então, a facilidade de unir o pessoal é bem importante. O Senhor, permita a Deus que nesta hora ouça as aulas e o cantar da cotovia. Será minha alma que num pranto triste chora.